Olá, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos para mais uma oração poderosa. Quando nós começamos o nosso dia orando, nós terminaremos agradecendo. E a palavra do dia de hoje se encontra em Romanos 8, 38, 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra tremenda. Então aqui Deus fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Vamos orar. Antes da gente começar a oração, se você tiver um copo com água ou uma garrafinha de água aí por perto, coloque do lado da oração e quando a gente terminar você pode tomar. A garrafinha com água você pode estar consumindo ela durante o dia. Bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo dentro da minha casa, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo no meu trabalho, obrigado Espírito Santo por estar aqui agora, podendo te louvar e te agradecer. Obrigada Espírito Santo pelos privilégios que eu tenho de poder cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa, lavar as minhas roupas, pegar no garfo, pegar na faca para cortar os meus legumes e os meus alimentos. Obrigada Espírito Santo por todos estes privilégios. Senhor, eu te agradeço por seres um Deus de amor. Obrigada Espírito Santo por me amar antes mesmo que eu te conhecesse. Obrigada Espírito Santo por enviar teu filho Jesus para morrer por mim e assumir a culpa por tudo o que mereço. Sou grato Espírito Santo Jesus por teres me dado vida contigo para sempre e uma vida melhor agora. Teu amor me cura e me faz por completo. Tu és Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Não tenho bem nenhum além de ti. Sei que existe uma grande dimensão de cura e plenitude que só podem se manifestar na presença do teu amor. Capacita-me, Senhor, a estar aberto à operação do teu amor em minha vida como nunca antes. Lava-me, Espírito Santo, com o teu amor. Hoje, enche meu coração com o teu amor em grande medida para que eu seja a pessoa completa que planejaste ao me criar. Aperfeiçoa, Senhor, o teu amor em mim, ajudando-me a amar as outras pessoas. Assim como tu as ama, conceda-me, Senhor, o teu coração de amor pelos outros a todo instante. Peço que me enchas tanto com o teu amor que ele transborde para as pessoas de uma maneira perceptível a elas. Mostre-me, Espírito Santo, qual é a atitude amável a tomar em cada situação. Sou extremamente grata porque nada que faço pode me separar do teu amor, a despeito de onde vou ou de minhas ações, nem mesmo minhas próprias falhas. Obrigada, Espírito Santo, porque graças ao teu amor, por mim, sou mais do que vencedor. Agradeço, Espírito Santo. Porque teu amor é infalível e tua bondade me cercam, uma vez que confio em ti, em nome de Jesus. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos, em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e toda a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. A primeira coisa que precisamos fazer para evitar a falta de esperança é tomar a decisão de crer em Deus. Precisamos ordenar a nós mesmos que coloquemos nossa esperança no Senhor, devemos exigi-la para nós, necessitamos escolher a confiança em Deus. Isso é especialmente verdadeiro, quando esperamos ver mudanças em outras pessoas. Oramos e oramos, mas elas ainda exercem a própria vontade, ao se recusar a ouvir a palavra do Senhor. Senhor, lhes falando ao coração, devemos nos forçar a retirar os olhos das pessoas e situações, colocá-las no Senhor. Precisamos depositar nossa esperança em Deus e saber que Ele está no controle de toda a situação. Isso não quer dizer que devemos parar de orar. Significa que toda vez que vamos orar, devemos confiar que o Senhor irá agir ao nosso favor. Temos que sempre entender que a nossa guerra não é contra as pessoas, mas sim contra os espíritos do mal que as rodeiam. Precisamos pedir para o Senhor lutar ao nosso favor, nos dar a arma certa para que nós possamos vencer a batalha. E assim, nós venceremos com Cristo Jesus. Não há nada impossível para aquele que crê. Não há nada impossível que Ele não possa fazer. Só precisamos de ter fé e confiar. Porque a luta e a batalha, Ele irá tomar nas mãos dEle, irá nos dar a arma certa e nós iremos vencer. Amém? Declare todos os dias dentro da Tua casa, no Teu emprego, aonde você estiver. Deus, eu não sou nada sem Ti. Espírito Santo, eu sou completamente dependente de Ti. Me dá sabedoria, Senhor. Envia os Teus anjos para acampar ao meu redor. Então, a Tua luta não é contra o Teu marido, não é contra o Teu filho, não é contra o Teu vizinho. A Tua luta é contra os espíritos do mal que têm rodeado a vida deles para fazer mal contra a Tua vida. Então, ore com fervor e fé para que o Espírito Santo de Deus possa expulsá-los e declare na Sua casa que você é vencedor, que o inimigo não tem lugar dentro do Teu lar, que o inimigo não terá lugar dentro do Teu coração. Joga por terra toda a seta maligna, Senhor, e haja ao meu favor. Então, graça e paz, que o Seu dia seja próspero e abençoado, que o inimigo já perdeu, a guerra você já venceu, porque ela não é sua, ela é de Deus e Deus pelejará por você. Amém? Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui para fazer oração, o YouTube irá te avisar. Graça e paz e até mais tarde eu estarei aqui novamente com vocês.